Fala, galera! Tudo bem? Vamos começar hoje aí com dicas, curiosidades e um desafio. Eu quero começar com um desafio. Vamos testar sua memória, seu cérebro e as funções cognitivas? Esse final de semana teve um sorteio da Mega Sena e eu separei aqui três números. Três números para a gente falar aqui. 23, 38 e 49. 23, 38 e 49. Lembra disso. Vamos lá. Agora eu quero falar sobre algumas curiosidades do nosso cérebro. Vamos falar sobre QI. Coeficiente de inteligência, mais conhecido como teste de inteligência ou a sua capacidade racional. Porque não existe um teste emocional feito no papel, obviamente. No máximo, os de personalidade, mas não tem relação nenhuma com o objetivo desse teste. Então, o que é legal do coeficiente de inteligência? Ele vai medir aí a sua capacidade cognitiva e é muito bacana. Mas vou dar um dado legal aqui para vocês. Acima de 130 são considerados as pessoas superdotadas ou os gênios, que estão ainda acima. Hoje, acho que o maior teste já está em 200 e pouco. Tem pessoas muito inteligentes por aí e provavelmente esse é um asiático. Vamos lá. 2% da população, menos de 2%, estão acima de 130. E olha só, a média é 100 pontos. Não é tão distante o percurso aí entre uma pessoa normal e um supergênio, 44 pontos. Como que a gente vai mensurar isso? Se você é uma pessoa que tem a mente ativa, que trabalha com atividades mentais, por ano, você consegue desenvolver cerca de 12 pontos de QI tranquilamente. A cada 3 meses você desenvolve 4, mas em média, se você tiver uma atividade frequente diária na sua vida, relacionado ao cérebro. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero mostrar para vocês o potencial do nosso cérebro. Não existe diferença entre o meu cérebro, o seu, e o do Einstein, por exemplo. Não existe. Para você ter uma ideia, se for comparado a um computador, o nosso cérebro poderia chegar à capacidade de mil terabytes, que está acima dos gigas, dos megas. Para quem não entende muito, essa linguagem é muita coisa. Se você fosse pegar todo o conteúdo da internet, talvez ainda não conseguisse encher esse espaço. Na verdade, enche. Até passa. Mas é muita coisa. Muita, muita, muita. Isso falando de informações distintas. Então, se você pega hoje, todo o conhecimento de todas as bibliotecas do mundo, caberia e sobraria espaço dentro desse sistema. Porque são documentos de texto. Conhecimento, basicamente, não ocupa espaço. Então, o que de fato ocupa espaço na nossa mente? São os vícios, são as futilidades, são os nossos desejos, são, basicamente, são coisas relacionadas à nossa mente emocional. Legal? Então, falando de QI, 2% da população mundial tem o QI aí, superlutado, ou gênio, e daí pra cima. E o que eu quero dizer com isso? 2% da população significa que 140 mil pessoas, hoje, desenvolvem o QI frequentemente, aí desenvolvem o lado racional do cérebro com maestria, com muita força, com muito potencial. Não sei a palavra que eu posso usar, mas é muito, você entendeu. Legal. A média do brasileiro, hoje, está em 87. E olha só, que engraçado, né? A média mundial está em 100. E o Brasil tem uma média abaixo da média, e nós estamos entre os países que mais desenvolvem doenças degenerativas do cérebro. Olha só, provavelmente, você conhece ou conhecerá uma pessoa que tem ou terá Alzheimer, até morrer, porque uma a cada três pessoas tem Alzheimer, ou tem a propensão. Legal? Próxima coisa. Já existem redes neurais artificiais, já tem computadores que imitam o nosso cérebro. Mas deixa eu te contar um detalhe. Essa máquina, ela demora 40 minutos para fazer o que o nosso cérebro faz em um segundo. Ou seja, caramba! Olha só, nosso cérebro possui 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Caramba, como cabe tudo isso aqui? Obviamente que os vasos sanguíneos são microscópicos, são muito pequenos e não vão conseguir tirar eles do nosso cérebro para dar quatro voltas na Terra, que é o equivalente a 160 quilômetros. 160 mil quilômetros, tá? Vamos lá. O hemisfério esquerdo, que é o nosso hemisfério racional, ele tem 200 milhões de neurônios a mais do que o nosso lado direito, que é o emocional. Nossa, mas por quê? Porque o nosso lado esquerdo demanda muito mais conexões para poder lidar com o lado direito. O lado direito, na verdade, eu diria que é um lado passivo do nosso cérebro. Você não consegue, por exemplo, ter uma inspiração, você não consegue pintar alguma coisa se você não tiver o lado direito desenvolvido. Mas você também não tem opção de escolha. Um artista não escolhe quando ele vai criar algo. Ele simplesmente está fazendo alguma coisa e vai lá e pá, e desenvolve algo que muda, revoluciona a vida dele, a vida das pessoas, o mundo em geral. Então, por isso, nosso lado racional, ele demanda muito mais conexões e muito mais neurônios, porque ele precisa, além de controlar o nosso lado racional, tem que lidar com o lado emocional. É possível desenvolver coisas criativas, coisas artísticas? É possível, de fato, isso é comprovado. Mas necessita de treino, inspiração, coisas que não são lógicas. Coisas que estão ligadas especificamente a padrões, a hábitos. E isso é muito conectado do lado direito do nosso cérebro. Beleza? Para finalizar, eu vou dar seis dicas de como deixar o seu cérebro mais saudável. Primeira dica. Nós já falamos aqui de muitas coisas no primeiro vídeo, no segundo, no terceiro, até o oitavo vídeo, nós falamos bastante. Atividades físicas. Se você não faz atividades físicas, o seu coração, seus músculos em geral, não conseguem mandar a quantidade certa de sangue para o nosso cérebro. Ele não consegue oxigenar bem, ele não tem o desempenho que deveria por conta desse déficit de força mesmo. O sedentarismo, ele faz seu sangue circular menos, oxigena muito menos, e aí o cérebro funciona muito menos. Muito abaixo da capacidade total. Ah, mas eu conheço um cara que é sedentário e é super gênio. Bom, ele poderia ser muito mais se ele praticasse exercícios físicos. Alimentação. As pessoas olham a alimentação como uma coisa, um bicho de sete cabeças. Mas vamos lá, uma dica simples. Corta tudo o que é embalado, tudo o que é industrializado e só come coisas que são de origem orgânica, origem natural. Frutas, verduras, legumes, carnes, ovos. Esses tipos de alimentos, eles não vão fazer mal para o nosso organismo. Até, mesmo que, né, que tenham transgênicos, que tenham aquelas coisas lá para matar os bichinhos, enfim. Isso daí, o nosso organismo já aprendeu a lidar. Então, fica tranquilo, né? Se você consumir esses produtos orgânicos, com certeza você vai ter aí uma saúde mental muito positiva daqui para a sua velhice. Inclusive, se você já estiver na velhice, é importante para você dar forças para o seu organismo se desenvolver, né? O cérebro, ele nasce e morre muitas vezes sem modificar de tamanho, por exemplo, né? Se você não desenvolve suas capacidades cognitivas, é como se você jogasse aí uma ferramenta que não tem valor mensurável e fora, né? Ah, vivi, cresci, me desenvolvi, ganhei dinheiro e morri. Mas e aí, o seu cérebro, ele conseguiu contribuir o suficiente para a sua vida, para o meio que você viveu? Então, foco aí. Eu acredito que você pode muito trabalhar com isso, né? Outra dica, atividades mentais. Leitura, aprender novos idiomas, fazer coisas diferentes, sair da rotina, né? Como eu mostrei aqui, os números, eles estão ao contrário. Pelo menos eu estou vendo eles ao contrário. Não sei se no vídeo vai aparecer, mas isso também é uma forma de treinar seu cérebro. Leia de trás para frente, leia de baixo para cima, aprenda uma nova língua. Se você fizer palavras cruzadas, jogo da memória e quebra-cabeças, todas essas coisas te ajudam como atividades mentais. Mas lembra que eu falei lá atrás, se você praticar isso todos os dias, são três, quatro pontos de QI a cada três meses. Isso está bom? Quer dizer, depende do que você for fazer. Uma outra curiosidade é que, assim, 2% das pessoas são mega dotadas aí de conhecimento, do lado racional do cérebro. E aí, existem 5% das pessoas que são bem-sucedidas na nossa sociedade. Ou seja, pessoas muito ricas, pessoas que construíram impérios, que têm aí um legado já existente no mundo há muito tempo. Legal? Então, última dica, relaxe, né? Estresse machuca seus neurônios, estresse fragiliza o seu cérebro. Então, relaxa, deixa o seu cérebro trabalhar, porque o estresse, ele quebra conexões, o estresse, ele quebra a rotina cerebral, que muitas vezes ocasiona em doenças degenerativas ou não, câncer, essas coisas, são provenientes de estresse. Dos hormônios produzidos pelo cérebro enquanto você está aí num período de estresse. Sorria mais, né? Esse é um ponto muito legal, que eu, inclusive, tenho que aprender. Todo mundo tem que aprender a sorrir mais. A gente acaba se amargurando por conta da sociedade que não sorri, não faz cara de bobo o tempo todo. Mas é importante para a nossa saúde sorrir. Olha só. E nós vamos falar mais disso, mais para frente. Legal? Vamos lá. Você lembra dos números que nós falamos no começo do vídeo? Pausa o vídeo. Se você não pausou, eu vou ficar muito chateado. Mas, legal. Tenta agora, sem olhar nada, né? Pega um papel, uma caneta, escreve esses números que eu falei no início do vídeo e mostrei agora há pouco. Dá um tempinho, voltamos. Você conseguiu lembrar? 23, 38 e 49. São esses três números. Por que eu fiz esse teste? Se você conseguiu lembrar, significa que seu cérebro está funcionando bem na memória de curto prazo. Muito curto prazo. Curtíssimo prazo. Agora, faz um outro teste. Amanhã de manhã, levanta e tenta lembrar esses números. Coloca na sua agenda, no seu calendário. Amanhã, acordar e pensar nos números. E não se preocupe, esquece. Deixa isso pra lá. Amanhã de manhã você olha e tenta lembrar. Coloca nos comentários aí, no nosso grupo, se você realmente conseguiu lembrar ou não. E se vocês querem que eu coloque aqui exercícios pra memória, coisas que podem auxiliar vocês a potencializar essa capacidade tão importante do nosso cérebro, que envolve todas as outras áreas, basicamente. Legal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem esse conteúdo aí com as outras pessoas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço, um beijo e um pão de queijo. Tchau!